3, 4, 5, 6 potes de massinha! Vamos começar com este da Dora Aventureira! Massinha cor de rosa! Massinha rosa! E nós temos a Dora! Ela está dando um tchauzinho! E o segundo pote? É o da Elsa do Frozen! Pote de massinha roxo! Massinha na cor roxa! E nós temos a Frozen Elsa! E o nosso terceiro pote de massinha com o Pig George e o Dinossauro! Pote de massinha azul! E no pote de massinha do Pig George nós temos o Pateta! Do Mickey Mouse! Olha só que bonitinho! E o nosso quarto pote de massinha com a Patrulha Canina! Taze, Rubble e Marshall! Pote de massinha na cor amarela! E nós temos o Tigrão! É o Tigre! Olha só! Desveio de Tsum Tsum! O Tigrão do Ursinho Poo! O nosso quinto pote de massinha com a galinha pintadinha! Massinha na cor vermelha! Massinha na cor vermelha! Uau! Nós temos um mini carrinho! Uma mini figura do Relâmpago McQueen! No filme Carros da Disney! E o nosso último pote de massinha com o Pote Número 6 com a Dory! Do filme Procurando Dory! O pote de massinha na cor azul! Massinha azul! Uau! Nós temos aqui um lobinho do Minecraft! Minha, se vocês gostaram das nossas surpresinhas de hoje e quer ver mais vídeos de brinquedos, surpresas e muito mais aqui no canal, não se esqueça de clicar no gostei!